Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês a aberturinha de caixa da Avon da Campanha 13. A caixa veio bem grandona, desgrandona. Então, vamos abrir e mostrar tudinho que veio pra vocês. Aqui é o plástico. Nossa, gostei de plástico. E aqui veio, assim, a caixa. De cara, já tem o meu potinho do Mickey. Ai, que coisa linda! Meu Deus, que lindo! Muito lindo, gente! Depois eu abro pra vocês verem. Aqui um escorredor, que veio junto com esse porta-óleo. Tava um kitzinho lá com esses dois, bem bonitinho, vermelho. Combina com as coisas que eu tenho aqui em casa, tudo vermelho. Fica bem bonitinho. Aqui veio esse aqui, que foi de resgate, lá no Meu Mundo Avon. Foi 500 pontos. Esse spray refrescante. Um creme pros pés. Esse é maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal falando dele. Muito bom. Esse gelzinho de limpeza. Tava no precinho ótimo, lá no outlet. Desodorantes. Que são pedidos da minha mão. Esses desodorantes. Veio 5. Também estava no precinho bom. Aqui veio, deixa eu ver... Ah, esse aqui é aquela... Linhador de sobrancelha, sabe? Estava também no precinho bom, lá no saudão. Esse batom que eu... É... Não, esse aqui é o corretivo. Aquele corretivo verde. Esse aqui que é o batom em pó. Eu vou fazer vídeo dele pra vocês aqui no canal também. Esse aqui é aquele Linhador verde. Também estava no precinho bom. Eu só comprei coisas do outlet, que estava no precinho bem bom, gente. Esses dois esmaltes. Esse aqui é o tromba de elefante. E o beijo da estação. Lindo beijo da estação. E aqui é aquele esmalte quadradinho. Que eu vou abrir pra vocês. Aí eu mostro a cor direitinho, tá bom? E aqui é esse revistinho da campanha A15, tá? Esse aqui é aquele Linhador para sobrancelha em pó. E aqui são os esmaltes. Esse aqui é o Expresso. Olha que linda. O marrom com cintilância. Esse aqui é o Dourado Utopia. Foca. Difícil de focar hoje. Também tem cintilância. E esse aqui, bem diferentão, é o Terracota. Olha que lindo. E esse aqui é o Roxo Supremo. Um roxo bem diferente. Do que todos eu tenho. Roxo bem lilásinhos. E esse aqui é o pote do Mickey. Ai que lindo, gente. Tô apaixonada por esse potinho. A tampinha assim. Muito lindo. Ele é grande. Bem grande. Eu acho do maior. E muito fofo. Então, essa foi a minha aberturinha de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar um like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.